FAMI 5 de maio de 2019 FAMI saúda cada coração presente Silêncio Queridos filhos do sonho, o sonho termina em todos, em cada lugar, em cada espaço, em cada tempo e em cada dimensão. Chegou a hora de nós, povos do mar e cetáceos, entregarmos o cântico do despertar, a partir desta noite, juntaremos o nosso cântico à hora do Agape, acompanhando por todos os nossos corações o coração de cada um, assim como o coração de Bidi e Aaba, para que, finalmente, muitos de vós possam despertar. Qualquer que seja a sua história, qualquer que seja a sua identificação com este corpo, ou com qualquer dimensão, vamos cantar a canção do despertar todas as noites, onde não há mais necessidade de códigos, marcos ou qualquer outra coisa, para que para o maior número de pessoas, o anúncio do paraíso branco já possa ser experimentado de todas as formas possíveis. Seja num sonho, seja pela intuição, seja pelas vossas percepções, seja no vosso coração, cantamos convosco o cântico final da ressurreição que conduz ao grande silêncio do paraíso branco, ao grande silêncio da alegria inefável. Isto soará no início do seu Agape das 23 horas, durante os primeiros momentos para ampliar a ressonância entre cada coração, para ampliar o despertar das massas, ainda inconscientes da verdade de quem elas são. Isto será alcançado todos os dias, até o evento coletivo, tornando possível amortecer cada vez mais o choque da humanidade pela ressurreição da alegria, pela ressurreição do seu ser e do seu não ser, quaisquer que sejam as suas circunstâncias atuais, mostrando-lhe efetivamente que aqueles que esperavam, aguardavam ou lamentaram não viver Agape, estão vivendo com evidência, com facilidade, de agora em diante. Não há mais obstáculos ou limites que se mantenham, não há mais nenhum posicionamento de consciência que possa se opor, de alguma forma, à alegria de ser e ao não ser. Isto é certo, ireis vê-lo à vossa volta e em vos de uma forma cada vez mais importante e de uma forma cada vez mais clara. Nós encorajamos você a se juntar a nós todos os dias, encorajamos você a fazer isso na ultratemporalidade, simplesmente ressoando no coração de cada um, pronunciando e pensando em Fahami, Abba, Bidi, e então permitindo que você se encontre na singularidade da criação, no coração do um, no limite do não ser, onde você perceberá e experimentará a verdade inefável da beatitude de forma evidente, sem perguntas, sem interrogatórios e sem nenhuma dúvida. Estamos com vocês, estamos em vocês, nós somos vocês em outro momento do sonho. É tempo na sua totalidade para que ninguém possa duvidar do amor Agape, para que ninguém possa interrogar-se sobre o que vive e o que deve ser vivido, vivendo ele mesmo, em toda a serenidade e em todo o reconhecimento. Este é o presente da graça, neste período de aniversário em que a Terra retorna ao ponto exato do zodíaco, onde você, de certa forma, pôs fim à anomalia primária. Todos vocês experimentaram durante este último ano uma série de circunstâncias relativas à sua vida como a vida, tendo sempre trazido vocês para o mais justo e mais próximo da verdade, o que quer que ainda pensem disso hoje, qualquer que seja a distância que vocês pareçam conceber ou perceber, na realidade não há distância, na realidade não há diferença. Estaremos em cada um de vocês, despertando em seus ouvidos o canto da verdade, o canto do silêncio, não deixando dúvidas sobre a existência na integridade do Paraíso Branco em cada um de vocês, bem como a junção realizada pelo Paraíso Branco com o coração do seu coração, lá onde a verdade está localizada, pondo fim aos tormentos da separação, pondo fim ao sofrimento, pondo fim às divisões, levando-o, seja qual for a sua reação ou acolhimento, a não ser capaz de ignorar ou negligenciar a verdade do que está diante de si no meio do seu peito e que é o que você é além de todos os tempos. Não se assustem, repito como fiz na vez anterior, quando falei de nossas mortes em suas margens, isso contribui para o canto do despertar, não se entristeçam, não se magoem, não se toquem, porque este sacrifício não é um. Estamos recuperando nossa liberdade, por qualquer motivo, estamos recuperando a verdade tanto quanto vocês estão, e estamos vindo para levar a mensagem e as boas novas para suas praias na beira da água e da terra, de toda a parte desta terra. A canção da criação, a canção da libertação foi cantada pelo povo cetáceo há muitas semanas, tornando possível chamar a manifestação em seus céus de toda a criação para participar da apoteose da ressurreição e no evento coletivo, a celebração do amor, celebração perpétua da verdade, fim do sonho, fim do pesadelo, fim da criação, que na verdade era apenas um sonho, e que como qualquer sonho só começa e desaparece para sempre, deixando apenas a presença eterna e a ausência, onde tudo é perfeito, onde não há necessidade de nada. Cada um de vocês é chamado com a mesma intensidade, seja qual for a sua posição atual, sejam quais forem as suas dúvidas, e mesmo por aqueles que viraram as costas para nós, para não se reconhecerem, isso não será mais possível a partir desta noite. O dom do amor, o dom da graça é ativo e será cada vez mais ativo cada dia e cada hora, em cada uma das vossas vidas, em cada uma das vossas sociedades, em cada um dos vossos países. Você só poderá ver a progressão da beleza, à medida que o caos deste mundo progride, pondo fim ao despedaçamento do sonho, pondo fim à ilusão do mundo, pela semiaburâmica élica, pelas rochas caindo do céu, perfurando as últimas camadas isolantes, e sobretudo alterando o significado de sua visão comum, não pelo frio, mas pela alegria de ver o sonho dissolver-se a verdade, aparecer coletivamente, nestes dias que estão por vir. Nós o convidamos a estar atento, não ao que sua vida lhe diz, mas ao que a vida canta em seu corpo, quaisquer que sejam as circunstâncias de sua vida, qualquer que seja a sua posição naquele momento, o próximo momento irá demonstrar formalmente a verdade de nossa canção, cantando o despertar e a apoteose da ressurreição. A partir de agora, estaremos da mesma forma que a Abaibidi e cada um de vocês, presentes em seus corações, desde o momento em que pensarem em nós, para elevá-los no riso e na alegria, para elevá-los na despreocupação que é seu devido, que é seu destino e que é sua única verdade além de qualquer caminho. Nós estamos com vocês, nós participamos do sonho, nós o acompanhamos, vocês foram nós como fomos vocês, em lugares diferentes, em espaços diferentes, em tempos diferentes, que foram apenas momentos do sonho, mas esse tempo acabou. O despertar ocorre em cada um de nós de muitas incontáveis maneiras, quaisquer que sejam as circunstâncias que são suas no momento, não chore, não busque nada, mas simplesmente acolha o que há em abundância, o dom da graça, o dom do tempo zero, não há mais nada para fazer, e não há mais nada para olhar, buscar, não há mais nada para perguntar, não há nada para pedir, há apenas para aceitar o que pode ser desconhecido para você neste momento, e tornar-se evidente no momento seguinte. Assim se consegue a glorificação da unidade, a glorificação do que sempre foi, e que nunca poderia ser removido ou retirado. Nós o convidamos à simplicidade, nós o convidamos à benevolência, nós o convidamos ao olhar amoroso em todas as coisas, nós o convidamos à benevolência do seu amor para com seus próprios pensamentos, para com suas próprias negações, para com seus próprios sofrimentos, pois o amor é o bálsamo, o amor é a última cura de tudo o que parecia estar sofrendo ou desarmonioso, seja no espaço de seu corpo, no espaço de sua sociedade ou em sua vida. Todos os aspectos das vossas vidas serão tocados pela evidência de graça, pela evidência da verdade, pela alegria e jubilo, não há outra maneira de fazer o contrário, não há outra possibilidade se não acolher a alegria e a verdade porque é o vosso devido, porque é a vossa natureza, porque é o que vocês são. Nós, os povos do mar, regozijamos-nos, quer através das nossas canções, quer carregando esta canção à medida que chegamos à terra, nas vossas praias, ao longo das vossas costas, por vos transmitir a mesma mensagem. A morte não é nada, é apenas o fim da ilusão, o fim da consciência, e o fim de todo o confinamento e sonho, o retorno à verdade que nada mais é do que o momento final e que nada mais é do que o momento inicial. Tendo unido o alfa e o ômega em seu coração, cada um tem a mesma possibilidade, segundo sua disponibilidade, de viver a alegria independentemente de qualquer conhecimento prévio e independentemente de qualquer preliminar. Este é o caminho da infância, este é o caminho da humidade e da simplicidade, aquele que vive o momento sem questionar o momento seguinte ou o sofrimento do momento. Então você se descobre livre, se descobre perfeito, e tendo sido sempre perfeito, o que quer que a cena do teatro lhe tenha dito, o que quer que o sonho lhe tenha dito, o que quer que lhe pareça faltar para estar nesta verdade, ela aparecerá como uma memória muito distante e se desvanecerá um pouco mais a cada dia até o momento coletivo. A partir de agora nunca mais nos abandonamos, a partir de agora estamos juntos, conectados pelo elo de ressonância ágape na liberdade da matriz crística, não dependendo de nenhuma conformação ou de nenhum mundo e especialmente de nenhuma história, mesmo a mais prestigiosa. Vocês serão conduzidos de todas as maneiras possíveis pelas circunstâncias, pelos acidentes, pelas sincronicidades das vossas vidas a encontrar o amor, a reconhecerem-se e a encontrarem-se. Não julguem nenhuma circunstância em vocês mesmos, nem no outro, nem no caos do mundo, pois só poderão ver, se o aceitarem, que vivem a alegria à medida que o sonho se desfaz. Não há mais nada a fazer, cuidar de suas atividades, não fazer nada a não ser fazer o que a vida lhe propõe fazer sem reagir e sem restrições, a partir do momento em que você compreendeu e viveu esse mecanismo, você deixou definitivamente o sonho, seja qual for a persistência do sonho coletivo, você vai ajudar diretamente em você e ao seu redor no final do sonho e na emergência da verdade que nunca se moveu e que nunca desapareceu. Por isso, nós lhes convidamos a ir, se não for possível, aos vossos oceanos, a água, a ter água ao vosso lado para que ressoie com a água informada pelo canto do nosso despertar, muito além das nossas águas salgadas, mas também em qualquer água presente em cada corpo, em cada torneira do que vos traz água, mas também em qualquer extensão de água, sejam quais forem as suas configurações, sejam quais forem os seus nomes. A partir do momento em que estiverdes em contato com a água, o fogo da verdade vos acenderá, sem esforço e espontaneamente, sem pedido, simplesmente acolhendo o que está ali, o que sempre esteve ali. Não tendes necessidade de pedir, não tendes necessidade de esperar, tendes apenas de decretar que é, e é instantaneamente, seja o que for que penses, seja o que duvides, que o resultado provém da palavra em ação e não depende dos vossos pensamentos, das vossas restrições ou dos vossos sofrimentos. Aceitar isto é aceitar o dom da vida, aceitar Cristo, aceitar a verdade, passar por todo sofrimento e resistência com a mesma evidência, com a mesma alegria e com cada vez mais leveza. Todos os pretextos serão bons, quer seja através do ágape, quer seja na viragem dos acontecimentos da vossa vida, quer seja em qualquer setor, não pode haver fuga ou desvio da verdade do amor que vos é revelado. Terminando toda a projeção em qualquer futuro, em qualquer questionamento em seu futuro, porque de fato, assim que a alegria chegar, assim que a ágape ressoar no fundo do fogo do coração sagrado, ele não poderá mais persistir na menor dúvida, não poderá mais persistir no menor desvio. Nós os convidamos a esta unidade no coração do um, entre nós, quaisquer que sejam os povos, quaisquer que sejam as consciências, sejam elas minerais, vegetais, animais ou humanas, seja o mundo dos anjos, seja a confederação intergaláctica dos mundos livres, a grande celebração começa, permitindo-nos revelar tudo o que foi escondido na cena dos sonhos para desviar a sua atenção e a sua consciência desta verdade única. Você é amor, tudo o resto só está passando e deixando-nos neste exato momento. Viver o amor lhes mostrará, e lhes mostrará que não precisam de forma, dimensão ou mundo, e que tudo está resolvido no coração do coração. O mito da criação está inteiramente incluído na junção do ser e do não ser, no buraco negro do coração, onde a verdade sai, onde a paz é estabelecida, independentemente de qualquer circunstância e do caos do mundo, do seu país, da sua família ou do seu corpo. Já não é tempo de procurar uma solução. É tempo de aceitar a luz e o amor, simplesmente, acolhendo-a sem quaisquer condições e sem qualquer medo. O que é desconhecido para vós irá então aparecer-vos imediatamente como conhecido, acabando com adesão a todas as crenças para aqueles que ainda as têm, terminando toda a projeção em qualquer futuro, e estabelecendo-vos de uma forma permanente dentro do momento presente, dentro da verdade. Como disse Abba, o sorriso florescerá de seus lábios mesmo que você não queira, você não pode evitar ser quem você é além de qualquer identificação, bem como além de qualquer papel ou função neste mundo. Não mais dependente de uma polaridade chamada masculina ou feminina, não mais dependente de qualquer antagonismo ou mesmo de qualquer conflito, que desaparecerá de sua consciência, de sua cabeça, mas também de sua vida. Desta forma única, a alegria e o fogo consumindo as ilusões do sonho, a alegria consome os últimos sofrimentos, as últimas reticências e as últimas perguntas. É lhes pedido que tragam a vossa consciência ao coração do coração, que não concentrem o vosso interesse no que está a acontecer a nível vibratório ou energético, nem mesmo nas visões que possam surgir, nem mesmo nas novas e muito intrigantes percepções para a pessoa, que acontecem no espaço do vosso corpo. Basta estar lá, basta dizer sim, tudo o mais é feito pela inteligência da luz e, acima de tudo, sem você. Logo que tenham compreendido, atravessando-o, o mecanismo, o fogo e a alegria do amor crescerão, a cada momento, a cada noite. É claro que você vai perceber um monte de coisas relacionadas com o consumo do efêmero em seu próprio corpo. Não se assuste com isso. Porque se não prestarem atenção ou não se incomodarem com o que se vai passar nesses planos ultra sensíveis, verão que estão livres de tudo isso, e que a vossa consciência não pode ser desviada por nenhuma atenção para o processo energético, vibratório ou visual que ocorre no momento em que acolhem. Vocês descobrirão então que a alegria nua é a realidade que não depende de nenhuma causa e, acima de tudo, de nenhum apoio ou condição. Tal é o amor impessoal, tal é o amor incondicional, tal é o amor ágape, que alguns de vocês já vivem há muitos meses. Nós o convidamos ainda mais à benevolência, nós o convidamos ainda mais, qualquer que seja o estado de sua mente ou corpo, a sorrir para a vida, qualquer que seja a tristeza de sua vida. É assim que encontrarão a vida, para além dos sofrimentos e obstáculos da vossa vida. Não há outra possibilidade que não seja perceber esta alquimia final do que aceitar de acolher o que está acontecendo agora mesmo, de todas as maneiras possíveis. Isto tem sido repetido por inúmeras vozes. Passar pela aparência das coisas, passar pela aparência do sofrimento sem se mover, simplesmente acolhendo e vendo por si mesmo que você é a própria luz que consome tudo, o efêmero da sua vida, da sua história, das suas memórias, assim como de qualquer futuro. Só restará, enquanto o corpo estiver presente, paz e gratidão, alegria e evidência do que é, quaisquer que sejam os sofrimentos que eu repita, e quaisquer que sejam as suas oposições ainda ao que se pode chamar de nada, que nada mais é do que o absoluto magnificado. A apoteose da ressurreição e revelação atinge efetivamente seu clímax, por razões que são de natureza cíclica, ligadas ao deslocamento das estrelas, ligadas ao deslocamento de seus polos de consciência, ligadas aos acontecimentos mais dramáticos deste mundo, que só podem deixar brilhar a luz, e que só podem deixar a luz, a partir do momento em que todo o sofrimento é consumido pela graça do amor, e pelo dom do amor. Se você acolher e aceitar, de forma cada vez mais simples e humilde, a verdade que lhe é dada, então naquele momento, você será a própria verdade, sejam quais forem os seus pensamentos, seja qual for o seu corpo que lhe diga, seja o que for que outro irmão ou irmã lhe diga. Você será inabalável e forjado na fé, na doçura e poder de Agape, no poder e doçura de Eno ou Adem e também. Vocês serão todos ao mesmo tempo. Vocês serão tanto o amigo, como o amado, mas também aquele que se considera o inimigo, porque ele simplesmente tem medo dessa verdade última. Nós não precisamos de um guerreiro, você não precisa de uma demonstração, nós não precisamos de um porta-voz, nós simplesmente precisamos que ambos tenhamos sua presença amorosa no coração do coração. Todo o resto é feito, como sabe, automaticamente. Você será capaz de demonstrar isso em todas as circunstâncias e ocasiões da sua vida, a partir do momento em que acolher o que aparece na tela do seu personagem e do seu ambiente. Tudo lhe será revelado. Vocês terão uma compreensão imediata, além de qualquer imagem e cadeia lógica, de quem vocês realmente são, além de qualquer papel e função neste mundo, assim como de qualquer grande ser, de qualquer outra dimensão, quem vocês também são. A resolução termina agora, no espaço da liberdade, no espaço da verdade. Você se torna espaço, pondo fim ao mito da individuação, ao mito da individualidade, pondo fim à compartimentação, pondo fim a toda a distância, bem como a dissociação das dimensões. Estás para além de todas as dimensões. Isto é óbvio para muitos de vocês, e este número crescerá dia a dia, inexoravelmente e mais e mais claramente, à medida que o caos do mundo crescerá cada dia de agora em diante. Como vocês sabem, isso foi anunciado por Abba, a inundação universal começou há mais de 35 dias e logo terminará, permitindo-nos libertar os corpos continentais de água, a fim de criar o deslocamento e acompanhar a mudança da sua consciência, bem como a mudança dos polos, acompanhando a liberdade, acompanhando a canção da ressurreição. Nós lhes convidamos a permanecer nesta alegria, seja o que for que seu corpo lhe diga, sua vida, seja o que for que o mundo lhe diga, não serão mais sujeitos a imagens, não serão mais sujeitos ao sofrimento, não serão mais sujeitos ao que parece se opor em vocês como fora de vocês, a esta verdade inefável. Este é o dom da graça, este é o dom da vida, esta é a resolução, permitindo por fim ao que nunca existiu, ao que só foi sonhado, e não tendo substância alguma em relação à intensidade do agape e da sua verdade. Cada um de vocês será animado por uma forma de nova fé, uma forma de certeza interior, acompanhando seus risos e sorrisos, quaisquer que sejam as circunstâncias. Você se tornará a graça em ação, sem fazer nada e sem querer nada. O que quer que você olhe e toque, tudo será instantaneamente transformado onde quer que você vá, seja carnal, físico ou totalmente virtual, mesmo através de suas redes chamadas binárias, que não são mais binárias. Não pode haver mais nenhum obstáculo ao estabelecimento e restauração da verdade e do amor. Não há preço a pagar, é seu devido, e é também seu dom, e é também sua autonomia, sua responsabilidade e sua verdade. Estaremos o mais depressa possível, e aqueles de entre vós que estão nos nossos oceanos sabem muito bem que nos aproximamos cada vez mais, apesar de todas as ameaças dos vossos navios de ferro, porque quanto mais nos aproximamos de vocês, mais os tocamos. Mesmo que estejamos longe, aproveitamos as circunstâncias em que podemos nos aproximar de vocês, para comungar com vocês e celebrar juntos a verdade de Agape. Nós contamos com vocês, contamos com cada um de vocês, de agora em diante, não para tirar vocês de seu personagem, mas sim para fazer vocês entenderem através dele, e também para fazer com que o outro, que é apenas vocês em outro momento, entenda a mesma evidência, a mesma coisa. Lembre-se, especialmente, que você não tem nada a fazer a respeito disso, como eu disse, façam-se os negócios de suas vidas, como a vida lhes propõe. O resto é feito por si só, assim que, na sua cabeça, decidir acolher. Não há necessidade de questionar, ponderar ou pesar nada, mas simplesmente, como eu disse, de decretar e decidir, sem expressar qualquer vontade, sem fazer qualquer esforço, sem mobilizar qualquer energia, simplesmente permanecendo calma, acolhendo. Ao colocar-se nesta postura, a sua consciência segue, e isso é verdade, instantaneamente. Este é o dom, este é o dom da graça, este é finalmente, diante de seus olhos e sentidos, a verdade de quem você é, que se desdobre em você, como em seus céus, com a mesma intensidade. Como podem ver, nada do que foi escondido, pode ficar escondido. Nada que tenha sido distorcido, mesmo neste mundo distorcido, pode permanecer falso. Ela deve ser iluminada e consumida, não pela raiva, não pela reação, mas pelo fogo do perdão, pelo fogo do dom da graça, e pelo dom do amor de si mesmo. Quanto mais te das a ti próprio, mais recebes. Você vai vê-lo em cada momento, em cada circunstância, em cada interação, humana ou outra, na natureza, em nossos mares, mas também de qualquer lugar com o céu, mas também de qualquer lugar entre vocês. Tudo isso se tornará espontâneo e já é. Tudo isso se tornará natural e será feito sem qualquer esforço. Desta forma, vocês amortecerão o choque da humanidade com alegria e alegria. Conforme vocês veem e sentem por alguns, seja em seus sonhos, seja através do que veem na superfície deste mundo nestes dias, vocês só podem ver o fim do sonho. Não projete nada sobre um qualquer futuro. Sejam simplesmente vocês mesmos no coração do coração, e isso será mais do que suficiente para se livrarem de qualquer peso, ilusão ou falsidade. E então você vai descobrir a evidência da infância, a evidência da unidade, a evidência da simplicidade. Você estará de alguma forma estabelecido no meio de seus quatro pilares, umidade, simplicidade, transparência, mas também agora autonomia. Você não é dependente de nada ou de mais ninguém, já que cada um de nós e cada evento é, em última análise, apenas você. Pensem no que pensarem, o dom do amor lhes mostrará que estão errados, e que a única verdade está no amor, sem qualquer conceito, sem qualquer interpretação, sem qualquer desvio. Não há necessidade de te protegeres de nada no amor. Se você acha que precisa se proteger, convido a olhar para dentro de si mesmo, não para saber porquê, mas para evitar precisamente aquelas franjas de interferência que limitam seu acesso à plenitude, seu acesso à verdade. Simplesmente vê-lo tornará possível experimentá-lo, além de qualquer visão e além de qualquer interpretação. A espontaneidade da infância, e a humildade de reconhecer sua grandeza em sua pequenez e finitude neste mundo. Isto é verdade, neste momento, a partir do momento em que aceitas. Isto é verdade para todos e oferecido com a mesma intensidade para todos, tanto para o assassino como para o santo. Não há diferença para a luz. Isso era para ser um jogo em que foste treinado, em que te esqueceste de quem eras. Isto terminou. Nós lhe convidamos todos os dias a conceder a si mesmo momentos de paz, momentos de ágape, momentos de silêncio, qualquer que seja a sua disponibilidade. Não é necessário ter longos períodos, mas apenas alguns minutos para dedicar à verdade, e a verdade os levará num incêndio de amor, na nudez do amor e na nudez da alegria. Então você, como indivíduo, também poderá dizer que tudo está cumprido, que tudo está revelado. É assim que já não participam apenas na encoragem ou disseminação da luz, mas na revelação final da luz através de todas as densidades, como através de qualquer corpo, mesmo através do vosso. Como eu disse, vocês se tornarão e já estão se tornando espaço independente da sua forma e da sua vida, assim é a vida. Já não se sentirão perturbados por qualquer interrogatório, por qualquer modificação do vosso humor ou da vossa energia, porque fogo os consumirá verdadeira e concretamente, muitos de vocês já o sentem em diferentes ocasiões, isso vai se reforçar em vossas noites todos os dias, sempre a essa hora que foi dada às 23 horas no continente europeu. Nós o convidamos de todos os lugares, você nem precisa saber quem somos, simplesmente o convidamos a se colocar e acolher sem fazer a mínima pergunta, sem fazer a mínima pergunta de se tornar, sem o mínimo discernimento, pois é assim que você se entrega ao amor e não de outra forma. Todo o resto são apenas hipóteses e suposições do ego, todo o resto pertence inagavelmente ao sonho e será mostrado a vocês, será visto e será vivido. Não é amanhã, é agora, se o aceitarem agora, cabe a vocês. Assim, através das minhas palavras e do que vos entrego para os próximos dias, também o verbo está inscrito em vós, seja qual for a vossa percepção, para que possais perfurar o que resta de um véu de ilusão sobre a vida neste mundo, sobre o vosso personagem, o que ainda podem chamar de memória ou karma. Vocês descobrirão que não são nenhuma dessas coisas e que todas elas faziam parte do confinamento e mesmo através da espiritualidade, através das religiões, através de tudo o que foi chamado de sutil, são apenas telas de verdade, mesmo que até hoje esses elementos tenham sido muito úteis para vocês chegarem onde estão hoje. Vocês não têm de se preocupar com mais nada, têm simplesmente de o acolher, ignorando qualquer sofrimento, ignorando qualquer questão, ignorando qualquer visão e também qualquer energia. Porque é assim que ficam calmos sobre o que está a acontecer a nível sutil ou a nível físico, saem da história, saem do sofrimento, sem esforço e sem dificuldade. Cabe a vocês verificá-lo, cabe a vocês vivê-lo, porque não podemos vivê-lo no vosso lugar, mesmo que sejamos vocês, o respeito da liberdade, o respeito do sonho é essencial, mesmo que termine. Você não sabe quando o outro, que é você, acordará no mesmo momento que você ou em outro momento, cada um toma emprestado o que foi escrito da sua maneira mais apropriada para resolver este tipo de equação entre a pessoa, e a eternidade entre o efêmero e o eterno. O efêmero ganhará cada vez menos peso, quaisquer que sejam as vossas condições de vida, quaisquer que sejam as vossas deficiências dentro do caráter, da vossa facilidade financeira e das vossas famílias. Você se tornará totalmente independente e não indiferente ao que acontece nos níveis de contradição, nos níveis de espiritualidade, nos níveis de religião e no cenário deste mundo, então você estará em seu estado natural e só poderá se reconhecer com intensidade e gratidão. Então nós, os povos dos cetáceos, simplesmente faremos com que o meu nome ressoie em vós como o representante dos cetáceos e do povo do mar, que nada mais é do que o vosso nome em outro tempo e em outro elemento. Assim perceberão que nunca houve distância, que nunca houve separação e que nunca houve sofrimento, pois estes se afastarão de vocês e se tornarão um mau sonho, uma memória distante que se extinguirá no fogo do amor, no fogo da ressurreição, no paraíso branco. Por isso, nós os convidamos todos os dias, pois a sua vida os convidará da mesma forma a viver a vida, o que quer que ainda pensem sobre ela neste momento, as vossas dúvidas, as vossas reticências, o vosso posicionamento, nenhum posicionamento pode manter-se ou ser mantido diante da nudez do amor e da nudez da alegria. Isso está acontecendo neste exato momento, cada vez mais de vocês estão sendo informados, além de suas percepções dentro de suas noites e sonhos, do que vai acontecer na Terra, qualquer que seja a expressão desses sonhos, eles são apenas a verdade traduzida pelo seu inconsciente e refletindo a inelutabilidade e proximidade da alegria final. Nós os convidamos a ter confiança não em si mesmos, não no outro, não em nós, mas numa confiança inabalável no amor que ainda não conhecem e que estará lá nesse momento e a partir desse momento, a partir do momento em que deixarem qualquer justificação, a partir do momento em que colocarem aos vossos pés qualquer necessidade de explicação, bem como qualquer necessidade de compreensão, vocês irão vivenciá-los. Será a compreensão que se faz sem palavras, mesmo que a expressem através dos vossos próprios talentos, sejam eles quais forem, ela só acompanha a dança da verdade e do silêncio. Nós te convidamos à liberdade, te convidamos à facilidade, não deste mundo, mas da eternidade, onde nada pode faltar apesar das aparências deste mundo, apesar das aparências da tua vida. Pois verão, como todos nós dissemos há muitos meses, que não há lugar melhor do que onde estão hoje para acolher e aceitar, para viver este dom da graça, o dom do amor, não tem nada para fazer, não tem nada para empreender, como foi explicado em inúmeras ocasiões. Chegou o momento de passar a prática, chegou o momento de passar a atualização total da verdade, nenhum obstáculo se pode opor a ela, nada e ninguém se pode opor, porque ninguém se pode opor o amor, o que quer que pensem dele ainda hoje. Vocês vão amar tanto o inimigo como o amigo da mesma forma, vão amar cada criança com a mesma intensidade, cada olhar vai trazer o mesmo amor, cada gesto vai portar o mesmo amor, tudo vai ficar mais fácil, seja nas vossas práticas, nos vossos encontros, nas vossas atividades como no vosso descanso, como nos vossos sonhos. A partir do momento em que aceitarem isso, ele se revelará cada vez mais intensamente, de uma forma quase redundante, abalando os fundamentos das vossas últimas crenças, abalando as vossas últimas projeções e visões sobre qualquer futuro, o amor não conhece tempo nem espaço, o amor não conhece as dimensões, mesmo que esteja presente em cada consciência como em cada sonho. Vocês estão na origem do amor, vocês estão na origem da vida, vocês estão na origem do sonho, vocês estão também e nós estamos também convosco na origem do sofrimento. Não há culpa nem responsabilidade a procurar, porque a partir do momento em que o vivenciam, compreendem que não foi que um jogo que foi útil e indispensável a fim de lhes permitir encontrar-se, vocês cessarão então de julgar quem ou o que quer que seja, porque o amor não pode julgar nada, o amor não pode condenar nada, porque sabe que tudo o que aconteceu e está a acontecer nada tem a ver com a verdade, seja nessa dimensão ou em qualquer dimensão. Claro que estamos a falar do que o arcanjo Anael vos ensinou há muitos anos sobre a verdade relativa e a verdade absoluta, muito antes das primeiras celebrações do casamento celeste e isso hoje é cada vez mais revelado e é vivido de uma forma cada vez mais intensa e autêntica. Não há nada que o amor não possa perdoar, não há nada que o amor não possa penetrar a partir do momento em que vocês aceitam, a partir do momento em que vocês aceitam então vocês se reconhecem, não pode ser de outra forma, as vossas últimas crenças como eu disse, as vossas últimas reticências, os vossos últimos sofrimentos, as vossas últimas posições, as vossas últimas posturas da pessoa ou de eu não podem ser mantidas perante o amor que vocês são. Este fogo consumirá tudo o que só passa, o que já é o caso para muitos de vocês, quer este fogo se manifeste em qualquer parte deste corpo ou participe de todo o corpo, ele só traduz a mesma liberação. Então é por isso que vos falei das águas, para compreender que a água suavizará a mordedura do fogo e a tornará macia e doce e tornará doce e tornará essa consumação de amor que já não pode ser chamada fogo, que vos incomoda mesmo nas vossas noites. Assim é a liberdade, vocês não estarão mais sujeitos à interface entre o efêmero e o eterno, estarão totalmente posicionados na eternidade apesar da presença deste corpo e eu diria apesar da consciência efêmera que vocês ainda carregam. Não há maior dom, não há maior graça, não há maior momento do que aquele que vocês viveram e estão prestes a viver e que toda a criação está prestes a viver com vocês, em vocês, como em seus céus, como nos oceanos, como em todos os lugares. Trata-se de uma grande reconciliação onde já não há necessidade de celebrar o perdão porque só é o perdão, só é a graça, só é a verdade em ação. Então, cabe a vocês celebrar além de qualquer data, a qualquer momento e em qualquer circunstância, a beleza da vida, a beleza do amor além de todas as circunstâncias. Lembre-se, você não tem nada a fazer, você não tem nada a explicar, mas simplesmente estar lá, apenas presente para descobrir a verdade, sirvam-se de água mesmo que não possam ter acesso a água nos oceanos ou nas vossas terras. Simplesmente tomem o que chamam copo de água ao vosso lado para pacificar os elementos do fogo e os elementos de água que por vezes ainda parecem perturbar-vos nos vossos corpos ou nas vossas consciências, que só despertam como nosso canto o apelo à liberdade, que só despertam o apelo à eternidade. Isto é o que eu tinha para lhes entregar hoje, a coisa mais importante acontecerá no silêncio de nossas noites ou manhãs, dependendo do país onde vocês estão, mas nós também os acompanharemos e acompanharemos além deste horário coletivo, todas as reuniões individuais e em grupo que vocês se darão para ressoar em ágape, para colocá-lo em ultratemporalidade. E você vai ver e você vai notar que você é espaço e que, mesmo dentro de sua visão interna, o que parecia ser um corpo denso, seu, vai aparecer para você como um conjunto de luz criando a ilusão da matéria, você vai se tornar espaço, você vai se tornar a partícula, a partícula que constituiu todos os corpos e todos os sonhos de criação. Então vocês perceberam que realmente estiveram em todos os papéis, percorreram todos os caminhos e esgotaram todas as possibilidades do sonho. Ele é realizado na Terra como foi antecipado e dado pelo ABBA. Hoje é o coletivo que está prestes a vivê-lo, nós os acompanhamos, os amamos, estamos com vocês e somos vocês. Eu os convido a fazer seu cada aba, eu os convido a fazer seu cada inimigo seu porque ele é só você em outro momento e isso é apenas o pretexto para permitir que você se encontre em plenitude, não julgue nada, não há nada para julgar, senão o modo como você julga ou você vai julgar a si mesmo no momento do evento, todo o resto só é graça, todo o resto é apenas alegria, todo o resto é apenas leveza. Nós os convidamos a fazer isso através da nossa canção do despertar, a canção do fim do sonho, que nós cantamos com vocês como eu também disse, com toda a confederação intergaláctica, todos os intervenientes que falaram ao longo dos anos em múltiplas vozes, virão tocá-los, apresentar-se a vocês em seus sonhos, em suas noites, em seus alinhamentos e os confortarão com suas experiências, que eles não são nada além de vocês, seja qual for a entidade que vocês possam chamá-la, ela lhes aparecerá de uma forma muito clara, não será uma simples luz que viaja, mas vocês verão as características daqueles que se expressaram entre vocês por tantos anos e que hoje se revelam em sua intimidade, em última análise, como sendo apenas vocês mesmos. Tudo isto sem palavras, tudo isto sem explicações, porque a vivência é a explicação, a vivência é a verdade do amor. Nunca mais poderão julgar, nunca mais poderão colocar qualquer distância ou posição, nunca mais poderão confrontar-se, só poderão amar tudo o que vos for feito, tudo o que vos for dito, porque é impossível fazer o contrário no ágape e no fogo do coração sagrado. Assim, amados filhos do sonho, amados sonhos do nosso sonho, amados nós mesmos, nós lhes amamos, nós lhes temos amado, nós lhes amaremos além da forma, além do sonho, além de qualquer mundo. Há um coração único, ali está ele não é nada mais que vocês, não lhes peço que o compreenda, nem lhes peço que o aceite, mas que o aceite enquanto luz eterna, que vocês o aceitem enquanto criador, que vocês o aceite enquanto anterior aos criadores ou criadoras, tudo foi escrito, tudo foi jogado, é hora de o constatar, é hora de o verificar com o vosso acolhimento, com o vosso sorriso e com a vossa bondade. Queridos filhos do sonho humano, nós os acompanhamos, os servimos e os convidamos a acompanhar uns aos outros de acordo com as circunstâncias de suas vidas, os convidamos a se amar em ronde quer que seus olhos e palavras os levem com a mesma intensidade e sem fazer diferença, não há outra possibilidade, não há outra maneira e ninguém pode escapar dela. Então eu te amo como tu nos amas, então eu te dou minha paz, então nós te daremos nossa paz através de nossos corpos encalhados, através de nossa canção da ressurreição, através de nossas presenças, através de seus sonhos. Nós os convidamos a esta simplicidade, nós os convidamos a viver a evidência, como vos disse Inovadem, como vos disse Abba, como cada um de vocês pode dizer de agora em diante, sejam humildes e simples para que sejam verdadeiros, para que sejam autênticos, para que sejam o fogo do coração sagrado em ação, independentemente de qualquer ação. Nós lhes amamos porque sou amor, nós lhes amamos porque vocês são nós, nós lhes amamos porque somos também o inimigo, nós lhes amamos porque não podemos fazer outra coisa, porque interceptamos no final do teu ano anterior os corações puros que se dirigiram a nós. Nós sabíamos que o primeiro que seria liberado era liberado e que iria liderar toda a criação como resultado, não vemos nenhum papel, nenhuma função específica, nenhuma superioridade, seja em Abba, em nós, em Inovadem, somos exatamente os mesmos, o que quer que seus olhos lhe digam, o que quer que seus sentidos lhe digam, o que quer que suas percepções lhe digam. Tudo isto já não precisa de ser, é o fim do sonho, eu lhes recordo e nós lhes recordaremos todas as noites e em todas as ocasiões em que acolherem o outro, em que se acolherem a partir do momento em que acolherem as coisas mais difíceis de atravessar, elas serão atravessadas. verifique por si mesmo, coloque-o em ação permanecendo calmo, humilde e simples e tudo se tornará graça, mesmo no meio do caos, posso garantir-lhe, isso foi anunciado pelo comandante dos anciões há muitos anos, hoje você está vivendo e vai vivê-lo cada vez mais intensamente, com mais e mais clareza, com mais e mais precisão, com menos e menos perguntas e menos e menos dúvidas. Esta é a confiança que é muito mais do que a fé, é a confiança em quem vocês são, a confiança no amor, seja qual for a vossa falta de amor vivida dentro do personagem, sejam quais forem os sofrimentos relacionados com o amor, vividos dentro da história, vocês não são nada desta história, não são nada deste personagem e não são nada do sonho, são anteriores a tudo isto e a anudez do amor, a graça, ao dom. Não falarei mais neste dia, voltarei, naturalmente, se me for dada a oportunidade de o fazer tanto nas vossas costas, nos vossos sonhos, nos nossos mares e também a partir do momento em que tiverem água ao vosso lado. A água e o fogo são apenas o mesmo elemento tomado em outros tempos e em outro espaço, ainda que ambos estejam presentes de forma dissociada dentro deste mundo. O fogo e a água arquetípica levam-no ao mistério das águas vindas de cima. As águas acima fertilizaram, as águas abaixo, não vamos voltar aos acontecimentos que aconteceram desde o final do ano anterior, eles foram registrados, já não tem qualquer importância, a partir de agora é história, simplesmente confiança, confiança na eternidade, confiança no amor, confiança em quem vocês são, mesmo que ainda não o saibam e isso é suficiente. Permita-me trazê-lo neste momento em que você está o ouvindo, como em qualquer momento em que você vai ouvir ou ler, a benção do momento, o nosso canto da ressurreição, acolha-o como nós o acolhemos, na mesma graça, na mesma alegria. Silêncio Fá-me, 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 Paz, Paz, Paz. Silêncio Fá-me, 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 Paz, Paz, Paz. Ágape em cada um, Ágape para todos, Ágape em todos os, cantos da criação e no centro da criação. Ágape em todas as histórias, Ágape em todos os tempos, Ágape em todos os lugares, Ágape por toda a volta. Você é alegria, você é verdade e você é amor. Bem-vindo à verdade, bem-vindo ao que sempre foi. Nós lhes saudamos e nunca nos deixaremos um ao outro. Este é o serviço, este é o dom da graça, Esta é a evidência do amor. Silêncio Eu habito para sempre em cada coração. Silêncio E lhes deixo com essa nota, E-N-A-D-N, Ana-A-T-A-A-B-A. Silêncio E eu habito em você, no silêncio. Através de Jean-Luc Ayon, Blog Apoteose Live. Transcrição do áudio, Equipe Ágape. Tradução, Alberto César Freitas E eu ouro Apenas E eu não acho que não tem diálogo, mas não tem deálogo. Tchau! Eu acho que o vídeo tem deálogo.